Como o Pai me enviou, assim eu vos envio. De 12 a 15 de julho acontece o 3º Congresso Missionário Nacional em Palmas, Tocantins. A missão no mundo secularizar, o Vaticano II e a missão além fronteiras estão entre os temas a serem refletidos. Participe deste evento promovendo atividades missionárias em sua comunidade e orando pelo êxito deste Congresso. Com iniciativa Pontifícias Obras Missionárias, Conselho Missionário Nacional, CRB e CNBB.